Opa, como é que você tá? Espero que esteja tudo bem. Pra você que me conhece, já vai deixando o like porque você sabe que vem conteúdo top por aí. Pra você que não sabe quem eu sou, me chamo Paulo e trabalho como desenvolvedor web em plataformas como Urkana, Five e Upwork. Esse canal é pautado pra lojista Shopify que visa implementar melhorias na sua loja. Independente de ser e-commerce tradicional ou dropshipping. Então se você tem um orçamento ou uma sugestão de vídeo, o nosso e-mail de contato tá na descrição. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre barra de anúncios. Pra quem não sabe, barra de anúncios é aquele bannerzinho horizontal que fica no topo da loja. A gente utiliza normalmente pra quebrar as primeiras objeções dos clientes. Normalmente nele a gente coloca textos bem comuns como frete grátis acendendo determinado valor. Compre um, leve dois. É frete grátis pra todo o Brasil. E o problema das barras de anúncios que já vem nativa nos temas da Shopify é que elas possuem uma limitação de caracteres. Ou seja, se a gente coloca um texto muito grande, a sessão ela tenta se adequar à quantidade de elementos presentes e ela acaba quebrando. Ou seja, a parte do texto fica descendo pras linhas abaixo. Tô aqui na minha conta da Shopify e eu vou em personalizar tema pra exemplificar melhor. Lembrando que eu tô utilizando o tema de Boo. Vou em cabeçalho e vou descer até barra de aviso. Marcando a caixinha pra exibir comunicado, a gente tem a nossa barra de anúncios nativo. Vou expandir a tela aqui. Dá pra ver que o conteúdo já tá ocupando toda a sessão. E o problema, ele persiste mais ainda quando a gente vai pra mobile. Ou seja, todo o conteúdo ele expande. E pra que ele não corte nada do que a gente acrescentou aqui, ele acaba descendo pras linhas abaixo. Esse aspecto desalinhado e feio. No vídeo de hoje a gente vai dar um efeito mais dinâmico. Criando um carrossel pra que esse texto ele passe da direita pra esquerda e a gente consiga driblar esse problema. Eu vou voltar aqui pra minha loja. Deixa eu desmarcar aqui. Aqui na minha loja eu vou duplicar o meu tema pra ter um backup de segurança. Após duplicar o meu tema, eu vou em editar código. Em editar código eu vou descer até snippet e vou criar um novo snippet. Clico em adicionar um novo snippet. Renomeio ele com o nome de barra. Aqui dentro eu vou colar o meu script. Lembrando que o script vai estar na descrição do vídeo. É só clicar no link e baixar. Eu vou selecionar o meu script aqui de Doctite até o finalzinho da minha tag body. Copiei. E colo aqui dentro. Pronto. Aqui eu vou salvar. A próxima etapa é ir até sections. É a minha seção de header.liquid. E no topo do meu header.liquid, eu vou clicar aqui em cima. Vou dar um enter pra descer o conteúdo. E aqui em cima eu vou adicionar um include. Que é uma chamada pra o meu snippet. Fazendo, acertando esse meu snippet pra que ele renderize aqui em cima. Pra isso eu vou inserir esse pedaço de código. Que já tá definindo essa chamada pro snippet que a gente criou. Eu seleciono. Copio. E colo aqui em cima. E salvar. Se você voltar aqui pra loja. Perceba que a nossa barra de anúncios de carrossel já foi criada. Com os textos que a gente selecionou. Agora eu vou mostrar como é que a gente vai fazer pra personalizar essa barra. Pra ela ficar respeitando a paleta de cores de cada loja. Aqui em header.liquid a gente não precisa fazer nada mais. Então podemos fechar. Voltando pra barra de anúncios. Aqui a gente tem algumas informações importantes que a gente pode editar. Aqui tem a altura. Da barra. Caso essa altura aqui. Então se você quiser mais largo ou menor. Você pode ajustar. Aqui eu tenho a cor de fundo da barra. A largura da borda da barra. E a cor da borda. Essas referências de cores. A gente pode utilizar o Color Tools. Pra pegar essas referências. E aqui embaixo a gente consegue ajustar a velocidade com que o texto é exibido. O tempo de animação aqui tá pra 30 segundos. Então a gente só precisa mudar aqui. Conforme a nossa necessidade. E aqui no script abaixo. Eu tenho a cor do texto. E se você acompanhar. Aqui eu tenho todos os textos que estão sendo exibidos lá na barra. Então eu só preciso mudar aqui e salvar. É um script muito simples. De ser editado. Essas referências aqui são espaços. Certo? Então a gente não precisa mexer. A não ser queira que deixe os textos um mais próximo ao outro. E voltando um pouquinho aqui. Sobre esses ajustes de cores. Eu vou mostrar aqui um pouco a ferramenta Color Tools. Onde a gente pode pegar essas referências. Pra o texto não ficar longo. Eu vou mudar só o background da imagem. Mas como eu disse. Todas as informações já estão comentadas. Então fica fácil a gente fazer essa substituição. Aqui em Color Tools. Eu vou descer pra selecionar uma imagem. Eu vou escolher esse azul. Apenas pra teste. Vou copiar essa referência. Vou colar lá no meu background. E no caso. É a cor de fundo da minha barra. Salvo. E aqui está. Barra de anúncios Carrossel. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Compartilhar esse vídeo com quem precisa. Valeu. Obrigadão. E até a próxima. E até a próxima.